E o Saúde Express de hoje fala sobre a saúde da boca e hálito fresco. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas, né gente? E é por isso que o doutor Jório tá aqui, é dentista e vai explicar direitinho aí algumas coisas pra gente. Doutor, eu trouxe aqui algumas dúvidas, viu? Vamos tirar? Doutor, vamos lá, olha. Ficar muito tempo em jejum causa mal hálito? Com certeza. Por quê? Qual é a relação? O ideal é que a pessoa pelo menos beba algum líquido, né? Porque o ácido gástrico, ele acaba passando, subindo e chegando até a boca. Então quando você fala, vai exalar exatamente esse mal hálito. O mal hálito pode ser causado por alimentos? É, com certeza. Aquelas comidas muito condimentadas, aquelas comidas com muita cebola, com muito alho, realmente causam um hálito desagradável ao paciente, porque parte deles fica presa aos dentes e na saliva. Além do que, ele consegue deglutir. O que fazer pra prevenir o mal hálito? Primeiro, ter o controle com o seu dentista. E ir periodicamente até a ele pra fazer uma bela, uma boa profilaxia. E técnicas ideais de escovação. Fundamental é escovar a língua. E a técnica, geralmente com movimentos rotatórios, sempre da gengiva para o dente. Da gengiva para o dente. E o uso correto do fio dental. Agora, o fio dental é interessante a gente falar. Tem gente que acha que, por causa dos dentes serem mais separados, o alimento não fica retido ali. Mas mesmo pra quem tem dentes separados, é importante o uso do fio dental? É importante, porque ele limpa aquela área onde a escova não chegou. Pelo menos uma vez ao dia. Doutor, qual a importância do uso do enxaguante bucal? Ele previne o mal hálito. E como que a gente deve escolher o enxaguante bucal? Principalmente que ele não tenha álcool. Porque o álcool desidrata algumas glândulas da boca. E isso daí pode alterar. Em vez de fazer um benefício em relação ao mal hálito, acaba fazendo um malefício. E todo mundo pode usar enxaguante bucal desde crianças? Crianças, o único cuidado é que não tenha flúor. Até uma idade. E engolir. Que também não é interessante pra criança. Fora isso, não tem problema nenhum. Agora é importante você falar isso, porque a gente não deve engolir o enxaguante bucal em forma líquida, né? Mas, por causa da correria do dia a dia, tem uma nova fórmula, que são aqueles tabletes mastigáveis. Doutor, como é que funciona isso? Eles previnem o mal hálito por mais tempo? É uma forma prática? Como é que deve ser? Na verdade, é o próprio ato mecânico da mastigação já tá limpando os dentes. Como ele tem o xilitol dentro dele, ele já é um mecanismo pra evitar a cárie. A partir da hora que você mastiga, aquele se transforma num líquido. Você tá lavando a sua boca mecanicamente e a partir da hora que você engole este, em específico, não tem problema. Mas é só ter uma rotina de higiene segura. Segura. Pronto. Só isso. E volta, a gente volta a sorrir, né? A gente volta a sorrir. Tchau, tchau.